Eu gostaria até aqui de apostar com os colegas do PT, do PSOL, que esse governo não chegará ao final dos seus quatro anos e a CPMI vai ser o começo dessa derrocada. Vocês perderam a eleição, aceitem que dói menos, façam uma discussão política e não continuem nessa baixaria. O PSOL é o partido de Adélio Bispo que deu uma facada em Bolsonaro e agora vem querer parar de violência? Aqui não, aqui não, tá? E parar aqui também. O deputado André Fernandes tem direito de participar sim. Quem não tem direito de participar, quem não tem direito... Presidente, a verdade tortura a esquerda, eu sei. Eu sei que a verdade tortura. Peço que garanta o direito de fala da liderança da minoria. Pode prosseguir, deputado. Agora, eu não sei por que causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o Zé Rainha. Porra, soltaram o Lula, o que que querem mais? Se solta o Lula, o maior ladrão desse país é Rainha Fichinha. O próximo é o Marcola, eu não tenho a menor dúvida disso. Presidente, eu protesto. Não tem a menor dúvida disso. O Lula é emocente. O respeito com o presidente da república. Quem pode condenar o Lula é a justiça. Vai responder na justiça, deputado. Já é uma prévia do relatório final. Qual vai ser o relatório final? A criminalização do movimento, a criminalização da reforma agrária. É pra isso que essa CPI foi montada. Ela não tem o objetivo de fazer uma discussão séria. Não podemos aceitar que vocês queiram utilizar novamente esses grupos pra estar invadindo, quebrando, botando fogo, como fizeram agora nesse mês na Fazenda Butamba. Não se pode aceitar isso. Aí vem uma deputada dizer que o governo Bolsonaro investiu milhões no agronegócio graças a Deus, ele deu pra quem produz, pra quem gera emprego, pra quem põe comida na mesa. Pior foi o Lula, que em um mês de governo, deu 610 milhões. Pra lei e o Rane, sabe pra quê? Pro tomar lá da cá, pra artista que faz palco sem plateia, que divide o dinheiro entre um e outro e sabe lá quem mais do governo. Enquanto esse dinheiro poderia estar, sabe aonde? Na saúde, no agro e na educação. Então, é balela querer falar aqui de reforma agrária e de social. Quando achamos que já vimos de tudo, a esquerda tenta impor narrativas contra a população brasileira, contra o povo brasileiro. Mas, mais uma vez, através da deputada Gleice Hoffman, a esquerda foi desmascarada e a verdade veio à tona. Veja agora o que aconteceu nessa sessão, onde quiseram ali enganar o povo brasileiro, colocar narrativas, colocar ali mentiras. E isso que os deputados falaram é muito sério, pois a perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro continua. Mas o povo brasileiro acordou, o povo brasileiro já não acredita nas narrativas, nas mentiras enganosas da esquerda, na sujeira que eles tentam colocar por debaixo do tapete. E veja agora o que aconteceu nessa sessão. Gleice Hoffman acabou sendo envergonhada e as narrativas aí da esquerda foram desmontadas. E eu já te peço que nos ajude a fortalecer a política de direita no Brasil. Se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. A verdade dói, presidente. Eu sei que a verdade dói. Bolsonaro antigamente estava sozinho nesse plenário. Hoje em dia é o maior partido na Câmara de Deputados e no Senado. Estão tudo pra cadeia! Eles tentaram bater com as suas mentiras e nós, enquanto a internet ainda era livre, né? Espero que assim continue. Semana que vem cabe a nós rejeitar aqui o PL 2630. Mas fizeram tanto mentira e eles pondo na internet a verdade. Vocês acabaram dando tiro no pé e estão dando outro agora. Nós voltaremos ainda mais fortes, porque, se Deus quiser, em 2026 não vai ter coleguinha pra fazer manobra dentro de outros locais aqui de Brasília. Não sei se eu me fiz entender, mas é porque o Bolsonaro, ele teve menos 150 mil inserções de rádio nessa eleição. Ele não pode usar as imagens do 7 de setembro. Ele não pode usar as imagens na Inglaterra. Ele não pode usar as imagens do discurso que ele fazia na ONU, nas Nações Unidas. Enquanto todos os outros presidentes anteriores puderam fazer isso. Ele sequer poderia fazer transmissão ao vivo a partir da sua casa, Gilvan. Esses são aqueles que se dizem democratas. Amarraram um braço pra trás de nós aqui e ganharam essa eleição, sabe-se lá Deus como. E agora fazem vexame por onde passa. Agora eu queria que fazer uma sugestão pra todos que ficam brigando, acusando um ao outro, e xinga um e xinga outro. Eu acabei de ver um deputado federal mandando quebrar o sigilo do telefone do presidente Bolsonaro. Vamos quebrar o telefone do presidente Bolsonaro? Vamos quebrar o dele também, o meu, e de todos vocês. Vamos quebrar o sigilo de todo mundo. Eu quero até fazer um projeto de lei aqui, pra onde terminar o mandato, ser obrigado aos deputados, senadores e polícias do Brasil, quebrar o sigilo bancário e o telefone. Quem topa fazer isso? Eu topo. Eu não vou precisar nem de projeto. Eu a partir agora de acabar meu mandato daqui a quatro anos, eu faço questão de quebrar meu sigilo bancário e meu sigilo telefone. Faço questão de fazer isso. E sobre a CPMI, eu queria só falar uma coisa sobre a CPMI. Eu tô aqui pra defender quem é inocente. Quem fez coisa errada e quebrou aqui dentro tem que pagar. Agora a gente sabe que teve inocentes sendo presos. Tanto que o próprio ministro Alexandre Moraes já soltou um monte de pessoas que estavam presos, que não era pra estar presos. Então eu tô aqui pra defender quem é inocente. Agora quem fez coisa errada, quem quebrou isso aqui, independente se é de lado esquerdo, lado direito, se é amarelo, é vermelho, tem que pagar. Porque certo é certo, é errado, é errado. E eu não vou passar pano pra coisa errada, não. Sabe por que eu não vou passar pano pra coisa errada? Porque a vida inteira na política, o que mais fez foi passar pano. Por isso que virou o que virou aqui. Por isso que esse país virou o que virou. Inclusive, tem político que botou dinheiro dentro da cueca, que tá aqui representando o povo, nessa casa do povo. Que político é esse, gente? Que fala que é do povo e tira o dinheiro do povo? Como assim? Se a gente não tivesse passado pano há 20 anos atrás, não tinha político corrupto ainda aqui dentro desse país. Não, muito obrigado, senhor presidente. Ó, se ficou com raio de mim, vai rezar. Viu? Um abraço. Criticavam, criticavam a política internacional de Bolsonaro e botaram na Apex um sujeito que sequer sabe falar inglês. Um sujeito que só tem militância dentro do Partido dos Trabalhadores, que é uma quadrilha, isso sim. E agora, a gente tem que fazer requerimento aqui dentro da Credem, requerimento nas comissões, para chamar o cara que assumiu uma cadeira na Apex de presidente, não sabe falar inglês, e ele mudou o próprio estatuto da Apex para retirar a exigência de inglês. Esse é o pessoal que ficava tirando sarro comigo para ser embaixador nos Estados Unidos. O pessoal que chega em Portugal e é recebido debaixo de vaia. Não adianta. As imagens de Lula em Lisboa são um vexame. que está arranjando complicação, comprando briga com todo mundo. Chegou na China, deu declaração, esculhambando com a Ucrânia, deu declaração, falando que a União Europeia não está contribuindo para o fim da guerra. E quando vem uma jornalista falando português com Lula, nem português eles entendem agora. Meu Deus do céu! Esse é o presidente que é ovacionado por onde passa. Sem dias, não tinha nada para apresentar. Acabou aqui com a Secretaria de Alfabetização, acabou com a Secretaria dos Surdos, da Primeira Dama, até agora, a Primeira Dama atual do Brasil. Eu não sei a que ela veio. Que para ficar entrando e comprando gravata na senha, para pedir mesa de 200 mil, sofá de 60 mil, gastar o nosso dinheiro que pagamos tributos, isso daí ela está dando uma aula. E ainda querem pagar isso tudo com o dinheiro da Shopee, da AliExpress. Veja só, muita gente que fez o L na campanha, já está arrependido. Abaixo de 50 dólares os produtos, vai ter que ser declarado e pago o imposto. E Dona Janja ainda vem dizer que não, a tributação é só para a empresa, não é para o consumidor final. Meu Deus do céu! Essa mentira foi tão grande, que o Elon Musk, dono do Twitter, que inventou agora uma ferramenta, onde os próprios usuários conseguem registrar o que é ou não é a fake news, a Janja inaugurou a ferramenta do Twitter, com a aula de fake news dela. Então, seu presidente, eu gostaria até aqui de apostar com os colegas do PT, do PSOL, que esse governo não chegará ao final dos seus quatro anos, e a CPMI vai ser o começo dessa derrocada. Não posso ouvir o que esse deputado acabou de falar, sem questioná-lo. Primeiro ele que lave a boca para falar do PT, quadrilha a família dele, que tem que explicar as joias que vieram do exterior. Aliás, que ontem a primeira dama estava com mais um pacote. O pai dele fez o segundo depoimento hoje, porque está sendo investigado como mentor dos atos que eles estão fazendo para dar o golpe. Vocês perderam a eleição, aceitem que dói menos, façam uma discussão política e não continuem nessa baixaria. Pessoal, a esquerda não cansa de passar vergonha e esse vídeo não pode ser esquecido. Por isso, eu já te peço que nos ajude a compartilhar esse vídeo. Se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto